Vamos para mais uma aula de raciocínio lógico-matemático. Hoje nós vamos trabalhar a negação em casos especiais, que não são tão especiais assim. Por quê? Porque caem toda hora em prova. Mas, Alexandre, por que então recebem esse nome aqui, casos especiais? Porque aqui nós vamos trabalhar com alguns símbolos, com algumas letras e com algumas situações específicas. Perfeito? Por isso o nome especial. Mas cai toda hora em prova e você vai ver isso na prática. Show de bola? Então é muito importante. É essencial nós aprendermos a lidar com essas situações aqui. Beleza? Então vou começar aqui com vocês, explicando a negação de alguns símbolos. Beleza? Observação primária aqui. Eu estou indo da esquerda para a direita, mas vai valer também o caminho de volta. E eu vou explicar para você através de exemplos. Perfeito? Está valendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Beleza? Vou mostrar agora. Você vai ver. O que eu estou focando nessa aula? O que nós estamos focando? Estamos focando na negação. Ou seja, eu tenho uma proposição que é dada como verdadeira e eu quero transformá-la em falsa. Ou então, é um pouco mais incomum. Mas pode acontecer também. Eu tenho uma proposição que foi dada como falsa e eu quero transformá-la em verdadeira. Ou seja, eu estou buscando o valor lógico oposto. Porém, quando as questões não falam nada, eu vou entender a proposição que foi dada como verdadeira. E querendo a negação, a outra vai ser falsa. Show de bola? Mas se a questão falar, novamente, que ela é falsa, eu vou querer a negação sendo verdadeira. Mas na prática vai ficar mais fácil. Calma que, às vezes, para quem está começando, é muita informação. Mas você vai entender aqui na prática. Vamos lá. Eu quero negar alguns símbolos que são comuns em matemática. Observe, primeiramente, o símbolo de igual. A negação dos símbolos de igual é diferente. Nossa, Alexandre, que difícil. Não, não é difícil. Olha só. Concorda comigo que o número 7 é igual ao número 7? 7 é igual a 7. Logo, isso aqui é verdadeiro. Perfeito? 7 é igual a 7. Beleza. E se eu falasse assim, ó? 7 é diferente de 7. 7 é diferente de 7. Isso daqui seria falso. Observe. Ela era verdadeira, eu transformei ela em falsa. Eu neguei essa proposição. Então, a minha negação do símbolo de igual é o meu símbolo de diferente, que é esses dois risquinhos aqui na horizontal com um risquinho na diagonal. Show de bola? Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Observe. Eu fiz da esquerda para a direita. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer da direita para a esquerda e você vai ver que isso também é possível. Ok? É possível de várias formas aqui. Mas imagina o seguinte. Vou pegar duas situações, tá bom? A situação, a primeira aqui. Que o 7, ele é diferente, ele é diferente do número 6. Isso daqui, com certeza, é verdadeiro. 7 é diferente do número 6. 7 é diferente do 6. Opa! Qual seria a negação disso aqui? A negação do igual é diferente. E a negação do diferente? É igual. Perfeito? Então, olha só. Vou falar que 7 é igual a 6. Interessante, hein? 7 é igual a 6. E isso é falso. 7 não é igual a 6. Logo, eu neguei a minha primeira proposição. Perfeito? Neguei ela aqui embaixo. Troquei o sinal de diferente pelo sinal de igual. Beleza. Agora, eu vou fazer mais uma vez aqui para você assimilar. Vamos supor agora com o número 8. O número 8, ele é igual ao número 8. Mas eu poderia falar assim, ó. Que o número 8 é diferente do número 8. Eu posso afirmar isso? Até posso afirmar. Mas não é verdade. O número 8, ele é igual ao número 8. Ele não é diferente. Então, quando eu falo que é diferente, isso aqui é falso. Perfeito? Eu quero negar. Ou seja, eu quero transformar isso em verdade. Logo, eu venho aqui... Opa! Qual é a negação do diferente? Olha lá, ó. Igual. Vale da esquerda para a direita e também vale da direita para a esquerda. Tá bom? Então, logo, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o 8, ele é igual ao 8. Futebol, acabei de negar. E isso aqui vai ser verdade. Tá? Espero que você tenha entendido esse princípio. E esse princípio, ele vai se aplicar nesses outros símbolos aqui abaixo. Perfeito? Nós só vamos replicar as ideias e adaptar os exemplos. Vamos lá. Então, afirmei para você, guarda isso aí no seu coração, que a negação do igual é diferente. E a negação do diferente é igual. Vale o caminho de ida e o caminho de volta. Beleza. Agora eu tenho o símbolo de maior. Só fala maior que, né? Que é a boquinha aberta para o lado esquerdo. Perfeito? Perfeito, aberta para o lado esquerdo. Maior. E eu tenho como negação do maior o menor ou igual. Perfeito? O menor ou igual. Ou seja, eu vou inverter a boquinha, né? Vai ficar aberta para o outro lado e vou jogar junto esse tracinho aqui embaixo, tá vendo? Que significa igual. Não vai ficar, olha só, maior não vai se transformar em menor. Maior vai se transformar em menor ou igual. Ou igual, tá bom? Essa é a negação. A negação do maior é menor ou igual. E a negação do menor ou igual é o maior. Vale o caminho da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Exemplo, vamos lá. O exemplo aqui é pensado na hora, tá bom? Observe. O 7, ele é maior do que o número 3, correto? O 7 é maior que o número 3. Então, isso daqui é uma verdade. Eu acabei de falar para você uma verdade. Ok. Mas e se eu falasse assim, que o 7, o 7, ele é menor do que o número 3? Acabei de falar para você uma mentira, ou seja, é falso. Mas, para eu ser perfeito, ser categórico, fechar todas as possibilidades, eu ainda poderia falar o seguinte, o 7, o 7, ele é igual ao 3, não é? Isso daqui também é falso. Então, para eu fechar o meu ciclo, para eu ser perfeito na minha resposta, eu junto essas duas possibilidades aqui, ó. Essa é a lógica da parada. E vou escrever desse jeito. O 7, ele será aqui, né, na minha negação, menor ou igual ao 3, tá vendo? Observe que isso daqui é completamente falso, por quê? É a junção desses dois casos aqui. Portanto, isso aqui é falso e é a minha negação perfeita, ok? Eu não posso deixar de incluir esse sinal aqui de igual, porque se algo é maior, do que outra coisa, ela é maior, ela nunca vai ser igual. Show de bola? E como eu falei com vocês e mostrei aqui no primeiro caso, vale o caminho de ida, vale o caminho de volta, eu poderia ficar aqui citando exemplos em meia hora de aula aqui para você, mas eu acho que você já entendeu a lógica e se você quiser, você pode fazer o caminho da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e assim por diante. Show de bola? Ok, então eu vou apagar aqui esses exemplos e vou citar para você também o seguinte, esse eu não vou dar exemplo porque creio que já ficou claro para você a lógica do negócio. Quando eu falo em menor, ou seja, a boquinha aberta para a direita, o contrário, ou seja, a negação do menor é maior ou igual para eu fechar o meu ciclo perfeito. Show de bola? É simples de gravar, repetindo, negação do igual, diferente, negação do maior, menor ou igual e negação do menor, maior ou igual. Inverteu e coloca o sinalzinho de igual. Show de bola? Vamos fazer dois exercícios aqui que você vai gostar bastante e detalhe. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, você precisa de assistir todos os vídeos anteriores que integram essa playlist para você começar a entender essa lógica aqui. Aqui eu já vou precisar da aula anterior. Por quê? Eu estou fazendo uma negação de proposição composta e as proposições compostas são interligadas através de conectivos lógicos. Tudo isso foi explicado na aula anterior e nas aulas anteriores. Dizem que quando começaram a colocar letra na matemática, estragaram a matemática. Tem esses memes aí de internet. Mas é o seguinte, pessoal. Brincadeiras à parte, eu não acho que estragaram a matemática. Na verdade, as letras foram elas que fizeram a matemática desenvolver. As incógnitas, o que nós queremos descobrir é o que move a matemática, perfeito? Mas cada um vai ter uma opinião. Respeita a opinião de todo mundo. Tem gente que não gosta de matemática. Apesar de você não gostar, é necessário para o seu concurso público. Então, tenho que mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Para você começar a se habituar com essa linguagem, você desenvolver problemas, aumentar, sim, o seu poder de abstração. Isso é muito importante, tá bom? E cai em prova também, dessa maneira aqui e dessas maneiras aqui. Isso daqui cai em prova. Esse estilo aqui de exercício do número 1, cai em prova. Mas assim, não é tão comum. Cai, às vezes. Agora, esse quadro desse lado aqui, do lado direito, é direto, irmão. É direto. Posso garantir para vocês. Então, vamos lá. Dê a negação das proposições. Observe, eu tenho uma proposição aqui que o X é maior que o Y. Tá vendo? X maior que Y. Essa é a proposição. E Z é igual a W. Z é igual a W. Vamos fazer ao vivo aqui a cores. Olha só. Eu tenho duas proposições ligadas através do conectivo E. E eu quero negar ela. Quero negar isso tudo. Como eu faço isso? Lembra lá da aula anterior? Eu nego as duas. Nego as duas. E o E vira O. Como eu nego X maior que Y. Olha aqui. Maior vira menor ou igual. Então, a negação disso é X menor ou igual a Y. Show de bola? O E vira O. Ou Z igual a W. Qual a negação do Z igual a W? Z é diferente de W. Perfeito? Não é difícil. Se você juntar o conhecimento da aula anterior com o conhecimento aplicado aqui, meu irmão, isso daqui parece de outra galáxia. E não é. Você está vendo isso aí. Show de bola? Vamos para a letra B. Falou assim para a gente. Se X é maior que Y, repetiu aqui, né? X é maior que Y, então Z é menor que W. Perfeito? Z é menor que W. Olha só. Eu preciso fazer a negação de quem? Do se então. E a negação do se então, como eu faço? Eu repito a primeira, coloco o conectivo E e nego. a segunda, perfeito? Repito a primeira, olha aqui. Aprendemos isso na aula anterior. Quem é a primeira? X maior que Y. X maior que Y. Troco o se então pelo E. E e nego a segunda, perfeito? Nego a segunda. Z é menor que W, ou seja, Z é maior ou igual. A, W. Show de bola? Essa aqui é a minha negação dessa proposição aqui de letra B. Show de bola? Legal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui apresentando mais uma situação para vocês. Aqui eu encerrei, tá? É mais você fazer exercício, praticar esse estilo aqui de questão. Vai variar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, vamos respirar do X, do Y, do C então, do O, do E. E nós vamos para outro contexto agora. Um contexto que eu digo assim, que a pessoa pode até enxergar como isso daqui mais agradável aos olhos. Só que isso daqui pega muito candidato. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se deixam levar pela emoção, pelo contexto. O contexto de uma questão dessa aqui pode ser milindroso. Então, às vezes, uma questão dessa aqui, ela pode ser mais assim, difícil, difícil no estilo de pegar mais candidatos no erro, do que uma questão dessa aqui. Essa questão aqui, o cara tem que saber fazer. Essa questão aqui, o cara tem que saber fazer e ter muita atenção para não errar, ok? Porque o contexto pode ser milindroso. Uma dica para a gente, não se deixem levar pela emoção. Sejamos, e vocês verão isso nas questões, que já tem, inclusive, várias questões aí no canal, de diferentes bancas. Sejamos técnicos na resolução desse tipo de questão, ok? Então, eu vou apresentar duas situações aqui para você, na qual eu vou buscar, nas quais, né? Eu vou buscar a negação, perfeito? E a situação, a primeira situação é a seguinte, é quando um contexto apresentar assim para a gente. Todo é. Imagina o seguinte, se eu falasse para você, todo aluno da escola Paranhos é alto. Falei isso para você. Ou seja, todo mundo lá é alto. Concorda comigo se tem uma pessoa lá que é baixa, que é considerada baixa, já arrebentou com a minha afirmação? Perfeito, né? Ou seja, nem todos ali são altos, porque tem uma pessoa que é baixa ali. E é nesse sentido que eu estou aqui conversando, explicitando para vocês. Porque olha só, a situação é a seguinte, todo é. Qual a negação de todo é? Pelo menos um não é. E eu vou completar isso com o contexto, ok? Eu também posso dizer que a negação de todo é, é o seguinte, existe um que não é. Ou algum não é. E posso adaptar ainda a diferentes contextos, diferentes frases disso aqui. Inserir coisas aqui, onde está a reticência e tal. Mas o que está sendo passado aqui? O que está sendo passado é uma ideia, perfeito? É uma ideia. Por quê? Existem alguns casos que você vai ver em prova o seguinte, todo é. Aí vem lá que a negação é nenhum é. Opa, peraí. Essa pode ser até uma das negações, mas essa não é a negação perfeita. É igual eu falar o seguinte para você. João é alto. João é alto. Considere isso como verdade, ok? Aí eu pergunto para você, qual é a negação? Aí você fala assim, João é baixo. Opa, essa não é a negação. Por quê? O João pode ter uma estatura considerada mediana. Mediana. Mas se ele é alto e isso é considerado verdade, se eu falo que ele tem estatura mediana, isso é falso. Então, essa também é uma negação. Beleza? Então, a negação, grava isso aqui, entenda isso aqui. A negação perfeita do todo é, é pelo menos um não é. Ou existe umzinho, umzinho lá que não é alto, lá no Paranhos. Ou algum não é alto, beleza? Show de bola. No exemplo vai ficar melhor ainda, olha só. Negue as seguintes proposições. Eu tenho letra A e tenho letra B. Fala assim na letra A. Todo aluno é estudioso. Como, como que eu posso negar isso? Posso falar assim, ó. Algum aluno não é estudioso. Porque se pelo menos um aluno não é estudioso, eu acabei de arrebentar com essa afirmação aqui de cima. Porque aí de cima eu falo assim, ó. Todo aluno é estudioso. Beleza? Em outra ótica aqui. Vou considerar isso como verdade, que é o mais comum, perfeito? Todo aluno é estudioso. E se eu falo assim, algum aluno não é estudioso, ou seja, pelo menos um aluno não é estudioso. Isso daqui vai ser falso. Por quê? Porque todo aluno é estudioso, perfeito? Considere isso aqui como verdadeiro. E o contrário também vale. Se eu considerasse isso aqui como falso, o outro seria verdadeiro. Porque é a minha versão. Show de bola. Vamos para a letra B. Pelo menos uma pessoa não compareceu. Olha só. Agora eu estou fazendo o sentido inverso. Inverso. Tá bom? Novamente. Aqui está valendo da esquerda para a direita, mas também vale da direita para a esquerda. Perfeito? E esse é o cuidado que a gente tem que ter. O contrário de todo, o contrário ali, não é nenhum. Pelo menos aqui para o nosso raciocínio lógico. Show de bola? Vamos lá. Quando eu falo assim, você vai entender esse contexto. Aqui é melhor ainda, é mais gritante esse exemplo. Pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa não compareceu. Ou seja, eu tenho dez pessoas. Dez pessoas. E dessas dez pessoas, pelo menos uma não compareceu. Beleza. Vamos considerar isso aqui como verdadeiro. E se eu falasse assim, todas as pessoas compareceram. Isso é o quê? É falso. É falso, irmão. Por quê? Eu tinha, originalmente, dez pessoas. E pelo menos uma ali, pelo menos umazinha, não compareceu. Ou seja, eu fiquei com nove pessoas. Se eu falo assim, todas as pessoas compareceram. Ou seja, todas as dez compareceram. Então, isso é falso. Se a de cima é verdadeira, a de baixo é falsa, necessariamente. Show de bola? Então, está aqui a negação da minha proposição aqui. Vamos para mais uma situação aqui que é recorrente em prova. E você já está entendendo. Tenho certeza aí que você já está caminhando nessa matéria. E você vai entender o sentido disso aqui. Porque fala assim, ó. Algum é ou alguém é. Algum é. Qual é a negação? Nenhum é. Beleza? Nenhum é. Ou seja, o algum, ele é pelo menos um. E qual é o contrário de algum? É nenhum. Perfeito? Se pelo menos um é. E eu falo assim para você. Ninguém é ou nenhum é. Acabei com aquela afirmação inicial. Perfeito? Situação. Algum é. Negação. Nenhum é. Situação. Alguém é. Negação. Ninguém é. Detalhe. Vale o caminho da esquerda para a direita e da direita para a esquerda também. Ida e volta, ok? Eu sei que tem gente aí que está confusa com esse exemplo aqui de cima e com esse exemplo aqui de baixo. Tá bom? Mas fica tranquilo que nos exercícios nós vamos desmistificando isso. Detalhe. Vou voltar aqui com um pouquinho mais de calma. Olha só. Se eu falo para você. Todo aluno é moreno. Tá bom? Todo aluno é moreno. Qual é a negação de todo aluno é moreno? Pelo menos um aluno não é moreno. Ou então, existe algum aluno que não é moreno. Ou algum aluno não é moreno. E eu posso fazer de outras formas também. E se eu falasse para você? Todo aluno é moreno. É a minha afirmação primária, né? Que é verdadeira. E se eu falo assim? Nenhum aluno é moreno. Observe que essas duas proposições têm sentidos lógicos contrários. Mas, esse nenhum aí, ele acaba tendo. Só que ele não é o mais adequado. Ele não é o mais adequado. Tá bom? Porque eu ainda tenho esses casos aqui. Eu ainda tenho esses casos aqui. Então, tecnicamente, é mais seguro você optar por isso aqui. É o que mais vai aparecer em prova. Ok? Mas, se aparecer, só tiver essa opção. Lá, na... Dê a negação de todo aluno é moreno. E só tiver a opção. Nenhum aluno é moreno. Não tiver opções congêneres a essa aqui. Aí, você vai marcar. Porque essa é uma das negações. Mas, não é a negação perfeita. É igual aquele detalhe lá. João é alto. Qual é a negação de João é alto? João é baixo? Não é bem por aí. Seria o quê? João não é alto. Essa é a negação perfeita. Como está aqui. É a negação perfeita. Porque, se eu falo para você o seguinte. Todo aluno é moreno. E falo assim. Existe um aluno que não é moreno. Pode ser que todos os alunos não sejam morenos. Perfeito? Pode ser que seja apenas um, ou pelo menos um. Ou que todos não sejam morenos. Ok? Ou seja, ninguém é moreno. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Mas, vai absorver ainda esse contexto. E, nos exercícios, você vai ver que a gente vai arrebentar. Show de bola? Por enquanto, fica com isso aqui e anota. Vamos encerrar aqui nossa aula nesses dois exemplos aqui de baixo. Tá bom? Vamos lá. Fala assim para a gente. Dê a negação. Proposição T. Algum matemático é atleta. Ok? Ou seja, ele falou assim para a gente. Pelo menos um matemático é atleta. Como se você tem um mundo. Aí, esse mundo aí, ele tem mil matemáticos. O planeta Terra tem mil matemáticos. Pelo menos um cara desses aí é atleta. Certo? Algum é atleta. Pode ser que todos, pode ser que todos sejam atletas. Mas, Algum, pelo menos um atleta. Show de bola? Qual é a negação disso aqui? Olha a negação do Algum. Nenhum é. Olha aqui. Nenhum matemático é atleta. Perfeito? Troquei o Algum por Nenhum. Acabei de negar a proposição. E tem uma aqui que eu sei que vai ter muita gente aí que vai torcer o nariz. Mas, você vai ver e rever e você vai entender que é verdade. Outra negação possível aqui, ela é mais difícil de cair em prova, mas eu tenho que mostrar para você porque pode acontecer. É a seguinte. Falou assim, ó. Proposição original. Algum matemático é atleta. Algum matemático é atleta. Guarda isso. Negação. Todo matemático não é atleta. Ou seja, eu estou afirmando o seguinte. Eu tenho o grupo aqui de matemático. E todos eles não são atletas. Perfeito? Não são atletas. É outra possibilidade. Show de bola? Observando sempre. A técnica sendo bem restritivo e técnico no que nós estamos fazendo. Tá bom? Não podemos deixar margem. Então, quando eu falo assim para você. Algum matemático é atleta. Ou seja, pelo menos um. E se eu falo todo matemático não é atleta. Ou seja, nenhum matemático é atleta. Perfeito? É um sinônimo para de cima. É uma negação da proposição T. A não T aqui. Show de bola? Vamos lá. Vamos para o nosso último exemplo dessa aula. para a gente partir para exercício. Alguém tomou a decisão correta. Ou seja, pelo menos uma pessoa tomou a decisão correta. Qual é a negação? Ninguém tomou a decisão correta. Ou seja, nenhuma pessoa tomou a decisão correta. Perfeito? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Dei o meu máximo. Não é fácil, digamos assim. Até para você explicar isso aqui, porque é algum, nenhum, todos. E você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Mas, creio eu que eu vou ser entendido aí, por uma boa galera. Se você curtiu e está curtindo esse trabalho, deixe o seu like, compartilha com os amigos aí, porque isso é totalmente gratuito. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito e incentiva a nossa produção de conteúdo. E vamos continuar os estudos aí. Até a próxima. E até a próxima.